Amor, bora namorar? O que é isso, menino? Tu tá pronto pra namorar desse jeito, é? Oxê... Oxê, como assim, pô? Ô, amor, tu tá com frio, é, amor? Não, por quê? Não é normal isso não, amor, todo encolhidinho, meu Deus. É o quê, Milano? Tu tá tirando nada comigo, é, velho? Amor, tu que tá tirando nada comigo. Tu chega, joga na quesina, bora namorar com um negócio desse tamanho, meu amor. Oxê, amor, eu tô pronta aqui, ó. Ponto de bala já aqui, ó. Ô, amor, acho melhor tu ir no hospital, ver o que é isso. Oxê, por quê? Vá no médico, moço, não é normal não, amor. Desse tamanho, amor, juro. Tá parecendo que tu tá com frio, amor. Oxê, filha, não. Tô encolhidinho todo, parecendo a minhoquinha, amor. Pô, cara, eu venho aqui na manhã... É porque eu tô acostumada a ver outro tamanho. Oxê, eu sou... É o quê? Outro tamanho? Não, eu tô acostumada, tô acostumada não. As pessoas falam de outro tipo de tamanho, entendeu? Isso aí é muito pequeno. Você vai ver quando é que eu vou chamar você pra namorar, viu? Ô!